Meu limite aprovado de primeira, dentro do TudoAzul, Visa, enfim, te aprovou de primeira, gente, em 10 minutos, aprovou, vai ser até o título dessa tarde, aprovou em 10 minutos, foi de... Eu estava aqui sem fazer nada, enquanto a agência me mandou aí uma mensagem, na qual eu dizia, Júnior, vamos liberar aqui 250 cartões para você distribuir para o seu público aí, pode soltar o link lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí eu estava aqui, peguei e distribuí os links aí, né, cara, foi aprovado instantaneamente muitas pessoas, aí depois eu falei assim, olha, manda mais links aí do Latam, aí a pessoa mandou mais links aí do Latam e tudo mais, né, tem aí uma quantidade boa de cartões que eu não sei qual é, mas eles falaram que é um número acima de 200, então, quem quiser, pega aí na descrição do vídeo, tá bom? E também eu aproveitei, eu falei assim, será que está fácil mesmo? Gente, eu não estava fazendo nada, literalmente nada, eu estava aqui, eu falei assim, ah, acho que vou pedir para mim o Azul Infinity, já tive no passado, já cancelei, eu acho que tem uns 8 meses que eu cancelei, tem mais, tem mais de um ano que eu cancelei o meu cartão Infinity do Banco Itaú, tá, que é o TudoAzul e o Infinity, um dos melhores e maiores cartões do Brasil. Simplesmente, eu cancelei, tá, gente, porque não estava, não estava isentando a idade para mim e tudo mais, né, eu estava cheio de cartões e eu resolvi pedir, e hoje, estava aqui, estava, vou pedir esse negócio para lá, fiz reconhecimento e tudo mais, e depois, pela minha surpresa, foi aprovado, 21 mil reais de limite, 21 mil reais de limite, limite bacana demais, galera, limite bacana demais, eu cheguei aqui, solicitei, nem acreditei, cara, que um cartão desse é difícil de ser aprovado, olha só, para vocês verem aqui, né, olha só, recebi um e-mail aqui, o eixo só vai colocar do lado aí, né, olha só, coloquei um e-mail aqui, ó, estamos muito felizes, que em contato, em contato, seu cartão foi aprovado, em até 15 dias, o seu cartão chegará no endereço informado, nas propostas, você vai receber a sua senha via SMS, galera, e foi assim, caraca, né, pensei assim, dificilmente o Itaú estava me aprovando, eu não estava conseguindo muita coisa, aí, simplesmente, agora eu venho aprovando, Juninho, eu vou explicar, eu vou contar para vocês o que eu tenho dentro do Itaú e o que eu fiz, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, só lembrando que eu também sou corretor porto seguro, a linha completa de seguros aqui da Porto, né, ó, ele está bem grande, lá, ele, rapaz, vamos lá, gente, é, voltando aqui ao assunto, né, é, tá aprovando geral a Porto, para quem quiser, sou representante de Porto seguro, ó, as plaquinhas aqui, como melhor corretor e tudo mais, então, venha para o meu time aí, que eu consigo fazer para você, renovando o seguro, fazendo o seguro novo, tá ganhando um dos cartões de crédito da Porto, vem aqui, né, que eu posso fazer para vocês, vamos aproveitar a Black Friday, que nós estamos tendo aí, junto com o nosso site, manualsalons.com, link tá na descrição do vídeo, que tá aprovando praticamente geral, em massa mesmo, em massa, quando falamos que é em massa, em massa, tá, gente? Então, eu fui lá, distribui os links, algumas pessoas foram aprovadas, inclusive o Wagner aqui do canal, foi aprovado no Latam PES, entre outros cartões, aproveite. E muitas pessoas perguntam, Júnior, qual que é o melhor, Visa ou Latam? Vou ser sincero, ideal é você ter os dois, mas, se você tem a opção de não ter os dois, a melhor opção para você será o Visa Infinity do Banco Itaú, tudo azul, é melhor que o Latam, fala a verdade, tem mais benefícios e muito mais, e acaba valendo mais a pena para esses bancos aí. Mas, Júnior, eu não curto muito e tudo mais, pega um cartão, então, Uniclés, pega um cartão Gold, tá? Mas, sendo sincero, gente, o que tá aprovando extremamente fácil são esses dois cartões, tá aprovando muito. Mas, se você não tiver renda, cara, eu tenho uma renda aí superior a 10, tá, gente? Graças a Deus aí. Se você não tem essa renda, pensa o cartão Gold, depois você trabalha upgrade, não tem problema nenhum você trabalhar upgrade. upgrade, já citei aqui para vocês um bilhão de vezes, não tem problema você trabalhar upgrade, é uma maneira muito fácil para você chegar no Visa Infinity, no Master K Black, tá? Então, pensa via upgrade, é um baita de um cartão super benefícios. Agora, querem saber meu limite? O editor vai até cortar isso aqui, coloca lá no início, eu gosto de fazer isso, o editor fica até bravo, né? Meu limite aprovado de primeira, dentro, tô tudo azul, Visa Infinity, aprovou de primeira. Gente, em 10 minutos, aprovou, vai ser até o título dessa thumb. Aprovou em 10 minutos, foi de 21 mil reais de limite. O que é o limite do lado aí? Bacana, hein, gente? Bacana, bacana. Limite bem top, para quem viaja com a azul, cara, vale muito a pena. Agora, hoje tá mais barato viajar com a azul do que com a Latam, eu gostava mais da Latam, mas a azul tá mais barato que a Latam, gente, hein? Algo impressionante isso, não é um cartão que vale muito a pena, você tem embarque proletário, tem uma outra bagagem de graça, acaba compensando. Show? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo, não esqueça do like. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.